O que será que quando eu tô me apegando Fica faltando pouco, pouco pra falar eu te amo O culpado é trouxa, descona Que sempre se entrega Como é que pode você me trocar por essa miséria Te amei de graça, agora tô aqui te xingando Te amei de graça, da boca pra fora te odeio do peito pra dentro Te amo Te amei de graça, agora tô aqui te xingando Te amei de graça, da boca pra fora te odeio do peito pra dentro Te amo O que será que quando eu tô me apegando Fica faltando pouco, pouco pra falar eu te amo O culpado é trouxa, descona Ação que sempre se entrega Como é que pode você me trocar por essa miséria Te amei de graça, da boca pra fora te odeio do peito pra dentro Te amo Te amei de graça, agora tô aqui te xingando Te amei de graça, da boca pra fora te odeio do peito pra dentro Te amei de graça, da boca pra fora te odeio do peito pra dentro Se você for embora, coração na hora pode até parar Se você for embora, sabe a saudade vai me torturar Usa, pisa, maltrata, judia, mas não vá Ficar sem você vai ser tão ruim Mas sem o seu amor na cama vai ser ruim demais Não fala que não tem mais beijo Ai, 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 ai Não fala que não tem mais jeito Senão seu baby vai virar um beijo Senão seu baby vai virar um beijo Senão seu baby vai virar um beijo Não deixa o seu baby virar beijo Se você for embora, coração na hora pode até parar Se você for embora, sabe a saudade vai me torturar Usa, pisa, maltrata, judia, mas não vá Ficar sem você vai ser tão ruim Mas sem o seu amor na cama vai ser ruim demais Não fala que não tem mais beijo Ai, 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 ai Não fala que não tem mais jeito Senão seu baby vai virar um beijo Senão seu baby vai virar um beijo Senão seu baby vai virar um beijo Não deixa o seu baby virar um beijo Senão seu baby vai virar um beijo Toma, rique atrás Toma, rique atrás De trair foi meu filho Oh eu Eu fiz e não pensei Eu fui irracional Picofate Cara de pau De trair Vacilei Será que acabou de vez, olha aqui Eu tô só, eu tô na pior Volta, volta, vá Sem você tá ruim demais Sem você tá ruim demais Volta, volta, vá Sem você tá ruim demais Sem você tá ruim demais Se me der mais uma chance, eu não bastiro mais Te trair foi meu pior erro Eu fiz e não pensei Eu fui irracional, fui covarde Cara de pau, te traí Vacilei, será que acabou de vez? Olha aqui, eu tô só Eu tô na pior Volta, volta, vá Sem você tá ruim demais Sem você tá ruim demais Volta, volta, vá Sem você tá ruim demais Sem você tá ruim demais Se me der mais uma chance, eu não bastiro mais Se me der mais uma chance, eu não bastiro mais Aô, Saflês! Passeiro Alexano, divulgações Eu desejo que ninguém te chame de alinha Que a boca que você beijar depois da minha Eu desejo que não te dê prazer Eu espero que você encontre o norte Por mais que no amor você não tenha sorte E se fizer amor com o outro mesmo assim Que faça amor com ele, mas pensando em mim Pode falar que praga de ex-amor não pega Cuidado pro seu coração não vacilar Faz figa e exa Tá quando der saudade a praga não pega Pode falar que praga de ex-amor não pega Eu sei que qualquer hora vai se descuidar Nem fica, nem reza Vai impedir você de me procurar Eu espero que você encontre o norte Por mais que no amor você não tenha sorte E se fizer amor com o outro mesmo assim Que faça amor com ele, mas pensando em mim Pode falar que praga de ex-amor não pega Cuidado pro seu coração não pega Cuidado pro seu coração não vacilar Faz figa e exa Tá quando der saudade a praga não pega Pode falar que praga de ex-amor não pega Eu sei que qualquer hora vai se descuidar Nem figa e exa Vai impedir você de vir me procurar E se fizer amor com o outro mesmo assim Mas eu não tenho um pouco praga de ex-amor não pega Ah isso não tem um pouco praga não ganha Eu sei que qualquer hora vai se descuidar E eu te conheci depois que a gente largou Será que onde é que acabou todo esse ódio de mim Agora eu tô aqui, numa de cutela Abrindo cerveja contente, tentando te passar pra frente Quem dera, porque você não me bloqueou Eu parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular, o Nokia tijolão Que só manda mensagem, faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu, sem eu, sendo feliz Certeza que minha vida vai tá por um tris Me mata não, essa internet virou arma na sua mão Me mata não, essa internet virou arma na sua mão Eu te conheci depois que a gente largou Será que onde é que acabou todo esse ódio de mim Agora eu tô aqui, numa de cutela Abrindo cerveja contente, tentando te passar pra frente Quem dera, porque você não me bloqueou Eu parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular, o Nokia tijolão Que só manda mensagem, faz ligação se eu ver Mais um vídeo seu, sem eu, sendo feliz Certeza que minha vida vai tá por um tris Me mata não, essa internet virou arma na sua mão Me mata não, essa internet virou arma na sua mão Vamos arrocha e ver, o Nokia tijolão Música Cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentir seu amor do tanto que cê sabe fazer Se me der seu amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu querendo algo mais Mas você fica milu, milu, miludindo E eu fico nu, fico nu, pá caindo Cê fica milu, milu, miludindo E eu fico nu, fico nu, pá caindo Cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentir seu amor do tanto que cê sabe fazer Se me der seu amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu querendo algo mais Se você ficar milu, milu, miludindo E eu fico nu, fico nu, pá caindo Se eu ficar milu, milu, miludindo E eu fico nu, fico nu, pá caindo Mais um sucesso Eu fico nu, 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 Oh, meu delicinha, volta pra vida minha Oh, meu delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha 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 Mas o duro é dia seguinte, sabe que não exolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha 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 Alô minha galera de Aracaju Meus parceiros Betinho e Walter Magne Toca de tudo, Alô Tony Atila Toca Henrique Andrade A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dela Na minha vida Mas quanto mais eu corro atrás Mais ela pisa Então já que é assim Se por ela eu sou sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça E quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Música